Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias. Somos um só coração, venha sentir a vibração. Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece, os 95,7. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 Vibe Mundial, entre num mundo de pura magia. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Estar no ar pela Vibe Mundial. Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é benefícios da oração Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver encontrada com o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulano teria que agir assim Não, esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Ao se rezar Se observa a harmonização do ambiente E a solução de problemas Caso se ore corretamente Com reverência ao Senhor Deus Altíssimo E com confiança e fé O que se observa na prática É uma imediata situação de melhora No ambiente em que se está Se verificando de verdade Por exemplo, o apaziguamento E o fim de discussões e brigas No ambiente Basta pedir a Deus que Se ele, assim o permitir Que ele afaste todo o mal do ambiente E apazigue a todos Caso Deus o permita Caso Deus o permita Se verificará Que os que estavam com os ânimos acirrados Se aquietam E se pacificam E obtém-se Após pouco tempo Dificilmente demorando mais de 15 minutos Obtém-se então o silêncio E o estabelecimento da paz No ambiente Quando isto ocorre A obtenção da paz no lar Não se deve continuar pensando Na briga que houve com os ofensores Nem julgá-los mentalmente Nem condená-los mentalmente Pois caso se continuem Com estes pensamentos relativos à briga A briga poderá recomeçar novamente E então será necessário aquietar a mente Cessar todo o julgamento mental Aos ofensores E voltar a orar novamente Com o que Se Deus o permitir Se restabelecerá outra vez A paz no ambiente A oração também é eficaz Para a melhora Dos sintomas de doenças E até mesmo para a sua cura Após se ir ao médico E tomar os medicamentos Por ele prescritos Deve-se lembrar De fazer uma oração a Deus Pedindo a sua cura Na oração Deve-se pedir perdão a Deus Pelos pecados cometidos E arrependendo-se de coração Tomar a firme decisão De não voltar mais a pecar Porque, em verdade Nenhuma doença há Que não tenha origem espiritual De modo que a aproximação de Deus Através da oração É essencial para se obter A melhoria dos sintomas E a cura de doenças Uma vez curado Não se deve voltar a pecar Para que não sobrevenha a coisa pior Deve-se também Se lembrar De incorporar em sua vida O bom hábito Da prática Da caridade Pois Em nos tornando compassivos Humanos Bons E amorosos Bem como Nos tornando trabalhadores ativos Na ajuda e socorro Aos nossos semelhantes Então Nos tornaremos Portadores de saúde E doadores de saúde Portadores de paz e amor E doadores de paz e amor E Praticando a caridade Descobriremos O sentido da vida Sem que ninguém precise Nos ensinar Através De nenhuma palavra Somente te alerto Que não pratiques a caridade Sozinho Porque há sérios perigos No trabalho caritativo Solitário Junte-se a grupos Que já tem Um método De trabalho Consolidado Eficiente E que oferece Razoável grau De segurança Para os membros Que juntos Praticam a caridade A oração A oração Também é Surpreendentemente Eficiente Para a solução De todos os tipos De problemas E se você Incluir O hábito Da oração Em sua vida Orando Orando várias Várias vezes Por dia Você muito Se surpreenderá Com os benefícios Que passará A colher E se arrependerá De não ter começado Antes A orar Em sua vida Tamanhos Os benefícios Que se colhem Com as orações Veja a frase De Platão Filósofo grego Do século V Antes de Cristo O que o homem Pode fazer De melhor Para a sua felicidade É pôr-se Em harmonia Constante Com Deus Por meio De súplicas E orações O que o homem Pode fazer De melhor Para a sua felicidade É pôr-se Em harmonia Constante Com Deus Por meio De súplicas E orações Platão 428 A 347 Antes de Cristo Mais um ponto É da máxima importância Relativamente As orações Devemos lembrar Que a palavra De Deus É usada Para afastar Espíritos malignos Visto Que Jesus Cristo Expulsava Demônios Das pessoas De modo Que jejum E oração São ferramentas Básicas Para se expulsar Demônios Veja um relato Sobre isto Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 17 Nos versículos 14 a 21 Quando chegaram A multidão Aproximou-se De Jesus Um homem Que Ajoelhando-se Diante dele Disse Senhor Tem compaixão De meu filho Porque é Epiléptico E sofre Muito Pois Muitas vezes Cai no fogo E muitas vezes Na água Eu o trouxe Aos teus Discípulos E não O puderam Curar E Jesus Respondendo Disse Ó geração Incrédula E perversa Até quando Estarei Convosco Até quando Vos sofrerei Trazem-me Aqui Então Jesus Repreendeu Ao demônio O qual Saiu Do menino Que desde Aquela Hora Ficou Curado Que desde Aquela Hora Ficou Curado Depois Os discípulos Aproximando-se De Jesus Em particular Perguntaram-lhe Por que Não pudemos Nós expulsá-lo Disse-lhes Ele Por causa Da vossa Pouca fé Pois Em verdade Vos digo Que Se tiver Desfé Como um grão De mostarda Direis A este monte Passa Daqui Para Acolá E ele Há de Passar E nada Vos Será Impossível Mas Esta casta De demônios Não se expulsa Senão A força De oração E de jejum Mas Esta casta De demônios Não se expulsa Senão A força De oração E de jejum Devemos Devemos fazer A oração Com respeito E reverência Ao Senhor Deus Altíssimo Também Não devemos Ficar repetindo A Deus O que lhe Dizemos Pois Deus nos ouve Na primeira vez Tudo O que lhe Dizemos Deus É um ser Semelhante A nós Pois As escrituras Afirmam Que fomos Feitos A imagem E semelhança De Deus E assim Devemos Conversar Com Deus Tendo em mente Que ele é um ser Que está Nos escutando De modo Que não faria Nenhum sentido Ficar lhe repetindo As mesmas palavras Várias vezes Pois Quando conversamos Com alguém Não fazemos Tais repetições Veja agora Algumas orientações De Jesus Sobre como Devemos Orar Conforme consta Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 6 Nos versículos 5 a 8 E Quando E E Quando orardes Não sejais Como os hipócritas Pois gostam De orar em pé Nas sinagogas E Às esquinas Das ruas Para serem vistos Pelos homens Em verdade Vos digo Que já receberam A sua recompensa Mas tu Quando orares Entra no teu quarto E Fechando a porta Ora A teu pai Que está em secreto E teu pai Que vê em secreto Te recompensará E E orando Não useis De vãs Repetições Como os gentios Porque pensam Que pelo seu muito falar Serão ouvidos Não vos assemelheis Pois A eles Porque vosso pai Sabe o que vos é necessário Antes de vós De o pedirdes Conforme Ensina Jesus Nos versículos Não há necessidade De inúteis repetições Da oração Com a finalidade De ser ouvido Pois Deus sabe O que necessitamos Antes de o pedirmos Por outro lado A repetição da oração Com objetivos elevados Pode ser de muita valia Por exemplo A repetição da oração Com o objetivo De nos conscientizarmos Do significado Das palavras Daquela oração A repetição da oração Com o objetivo De nos mantermos Conectados a Deus Por mais tempo De estreitarmos Os nossos laços Com Deus De fortalecermos A nossa conexão Com Deus Com estes objetivos Elevados A repetição da oração É muito útil E de benefícios Infinitos Relatei aqui Apenas alguns Benefícios da oração Pois os benefícios Que provém da oração São incontáveis E impossíveis De serem todos relatados Neste programa Devemos perceber que Quando se ora Sobretudo Se está se aproximando De Deus Se está estreitando Laços com Deus Se está se ligando De forma mais firme A Deus Com o passar dos dias Dos meses E dos anos Orando a Deus Conversando com Deus Através de orações Estudando As escrituras Aprendendo As leis de Deus E obedecendo As leis de Deus Nossa ligação Com Deus Aumentará Progressivamente Até chegarmos A uma ligação Extremamente forte E inquebrantável Com Deus Esta ligação Com Deus É essencial Para que possamos Vencer o mundo E atingirmos A perfeição Entretanto Quanto maior A nossa ligação Com Deus Quanto mais Abandonarmos Nossos erros E pecados Quanto mais Nos tornarmos Justos Bons E caridosos Tanto mais Aumentará A perseguição Neste mundo A que tantas Vezes Jesus Se referiu Nos evangelhos Perseguição Esta Que tem origem No mundo Espiritual Veja O que Jesus Diz aos seus Irmãos Que não Acreditavam Nele Conforme consta Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No evangelho De João 7 No versículo 7 O mundo Não vos Pode odiar Mas ele Me odeia A mim Porquanto Dele testifico Que as suas Obras São más É Jesus Dizendo aos seus Irmãos Que não Acreditavam Nele Preste atenção O mundo O mundo Não vos Pode odiar Mas ele Me odeia A mim Porquanto Dele testifico Que as suas Obras São más Assim A perseguição A quem é justo E correto Ocorre no mundo Físico Que enxergamos E também no mundo Espiritual Que não vemos Mas que existe Influencia O mundo Físico Quem é justo E correto Prefere O que é justo O que é correto O que é bom E o que é verdadeiro E Naturalmente Vários Dos que são Injustos Incorretos Maus E mentirosos Não querem Se achegar Ao bem E se tornarem Bons E então Se opõem Aos bons E justos Surgindo assim A chamada Perseguição Aos justos Que Jesus Cristo Tantas vezes Cita Nos evangelhos Veja Algumas dessas Passagens Conforme consta Na bíblia sagrada No novo testamento No evangelho De mateus 5 Nos versículos 10 a 12 Bem-aventurados Os que são Perseguidos Por causa Da justiça Porque deles É o reino Dos céus Bem-aventurados Sois vós Quando vos injuriarem E perseguirem E Mentindo Disserem Todo mal Contra vós Por minha causa Alegrai-vos E exultai Porque é grande O vosso galardão Nos céus Porque assim Perseguiram Aos profetas Que foram Antes de vós Veja Seguir A parábola Do semeador E repare Que nela Há um trecho Em que Jesus Fala Dos que não Suportam A perseguição E abandonam A palavra De Deus Ouvi Pois Vós A parábola Do semeador A todo O que ouve A palavra Do reino E não A entende Vem o maligno E arrebata O que lhe foi Semeado No coração Este é o que Foi semeado A beira Do caminho E o que foi Semeado Nos lugares Pedregosos Este é o que Ouve a palavra E logo A recebe Com alegria Mas não tem Raiz Em si mesmo Antes é De pouca Duração E sobrevindo A angústia E a perseguição Por causa Da palavra Logo Se escandaliza E o que foi Semeado Entre os espinhos Este é O que ouve A palavra Mas Os cuidados Deste mundo E a sedução Das riquezas Sufocam A palavra E ela Fica Infrutífera Mas O que foi Semeado Em boa Terra Este é o que Ouve a palavra E a entende E dá fruto E um Produz Cem Outro Sessenta E outro Trinta Assim As perseguições Surgem para todo aquele Que se aproxima De Deus E se torna Correto Justo Bom E amoroso Quanto mais Alguém reza Quanto mais Alguém se aproxima De Deus Quanto mais Alguém Estuda As leis De Deus Quanto mais Alguém Obedece As leis De Deus Quanto mais Alguém se torna Bom e justo Quanto mais Alguém pratica A verdade Em seu dia a dia Quanto mais Alguém pratica O bem Em seu dia a dia Também mais Aumentará A perseguição Maligna Sobre essa Pessoa De maneira Que todo aquele Que se aproxima De verdade De Deus Passa a sofrer Muitos problemas Em sua vida Por atuação De forças Malignas Entretanto Não se deve Esmorecer Diante da Perseguição Que recai Sobre quem Queira ser Justo E bom Não se deve Ficar irritado Não se deve Se escandalizar Não se deve Se achar Que o céu Não está Sendo justo Mas sim Deve-se Reconhecer A verdade Espiritual Do que está Lhe ocorrendo A volta Pois muitos Espíritos Há Desencarnados E encarnados Que se opõem A aqueles Que são Bons e justos E Obviamente Não se deve Deixar de ser Bom e justo Por ficar Melindrado Com a perseguição Espiritual E com a perseguição Deste mundo físico Que ocorrerão Com quem Resolveu Obedecer Aos mandamentos De Deus E de Jesus E decidiu Se tornar Correto Justo Bom E amoroso Mas sim Deve-se Continuar Firme Forte E perseverante Na senda Espiritual Do bem Continuando A obedecer As leis De Deus Continuando A obedecer Os mandamentos De Jesus Continuando A seguir As pisadas De Jesus Pois Em verdade Nenhum De nós Tem outro Caminho A seguir A não ser O caminho Da justiça Do bem E do amor Pois fora De Deus E de Jesus Nada há E seja Prudente Tenha presença De espírito Não cometa Erros que coloquem A tua vida Em risco Evite Todo risco De acidentes Percebas Que pedras E armadilhas São malignamente Colocadas Em teu caminho Para que tu Tropeces E caias E se prejudique A si mesmo E assim Toma toda atenção Para nelas Não tropeçares E não caíres Pois os causadores Da perseguição espiritual Esperam que tu erres E sofras as más Consequências De teu erro A oração E o trabalho No bem Iluminarão O teu caminho Para que tu Enxergue As pedras E nelas Não tropeces E não caias Por tudo isso Tenha presença De espírito E afasta-te De perigos Evita acidentes Com toda A tua inteligência Porque A perseguição Espiritual Maligna Espera que tu Cometas erros E tu sofras Suas nefastas Consequências Igualmente No campo Da justiça Tenha presença De espírito E seja justo E bom Reto E perfeito Porque Se cometeres Erros E pecados Aos teus Semelhantes Tu Não poderás Escapar Das más Consequências De teus Atos Seja prudente Seja prudente Preste atenção Seja prudente Usa inteligência E sabedoria E seja prudente Veja as palavras De Jesus Cristo Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 10 No versículo 16 Eis que vos envio Como ovelhas Ao meio de lobos Portanto Sede prudentes Como as serpentes E simples Como as pombas Eis que vos envio Como ovelhas Ao meio de lobos Portanto Sede prudentes Como as serpentes E simples Como as pombas Lembre-se De visitar Meu canal do Youtube Nilson Brenna Todos os meus vídeos E meus programas Aqui da rádio Estão em meu canal Do Youtube Nilson Brenna Assista Todos os meus programas Aqui da rádio E outras palestras Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brenna Muito obrigado Vou encerrar o programa Te deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer As verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus O que podes compreender O que podes compreender O que podes compreender O que podes compreender Amém. 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 Amém.